MB Divulgações, o Moral da Bahia Miguel e Mila Souza, chamemos a dois Aô, Michel, se bora! A muito tempo faz que eu não vejo você A muito tempo faz que eu quero te ver Michele, vem me amar Michele, eu quero te amar A muito tempo faz que eu não vejo você A muito tempo faz que eu quero te ver Michele, vem me amar Michele, vem me amar Michele, Michele Vem me amar, vem me amar, vem me amar, eu te quero Michele, Michele Vem me amar, vem me amar, vem me amar, eu te quero Pra você curtir e se apaixonar Vem, Michel Vem, Levar Uh! Onde quer que eu vá? Eu só penso em você Você é tudo pra mim Eu só quero você Michele Vem, vem pra mim Michele Não faz assim Onde quer que eu vá? Eu só penso em você Você é tudo pra mim Eu só quero você Michele Vem, vem pra mim Michele Não faz assim Michele Michele Venha lá, venha lá, venha lá Eu te quero Michele Michele Venha lá, venha lá, venha lá Eu te quero Michele Michele Venha lá, venha lá, venha lá Eu te quero Michele Michele Venha lá, venha lá, venha lá Eu te quero De bora De bora Eu te quero Eu te quero Vem, vem pra mim Eu te quero Eu te quero Vem, vem pra mim É pra dançar, se bora, se bora Ricael e Mila Sonda, chameu a dois Ei, tchau porrozão Tchau, tchau, tchau Se bora, se bora A vida de casada é boa, é boa Mas eu vou falar Pra você que é solteiro e gosta de aventura Não caia na loucura de querer casar A vida de casada é boa, é boa Mas eu vou falar Pra você que é solteiro e gosta de aventura Não caia na loucura de querer casar O casamento é que nem carro velho Tem duas aventuras que te dão prazer Uma é quando você consegue comprar A outra é quando você consegue vender E pra você que ainda não sabe As alegrias que o casamento dá Uma é quando vai para a lua de mel A outra é quando consegue se separar Uma é quando vai para a lua de mel A outra é quando consegue se separar A vida de casada é boa, é boa Mas eu vou falar Pra você que é solteiro e gosta de aventura Não caia na loucura de querer casar A vida de casada é boa, é boa A vida de casada é boa, é boa Mas eu vou falar Pra você que é solteiro e gosta de aventura Não caia na loucura de querer casar O casamento é que nem carro velho Tem duas aventuras que te dão prazer Uma é quando você consegue comprar A outra é quando você consegue vender E pra você que ainda não sabe As alegrias que o casamento dá Uma é quando vai para a lua de mel A outra é quando consegue se separar Uma é quando vai para a lua de mel A outra é quando consegue se separar Ricael e Mila Souza Chameva 2 Alô, Luté Hoje eu vou pegar geral Subora, subora Ela é toda boa, ela é sensual Quando ela passa a galera paga pau Ela é toda boa, ela é sensual Quando ela passa a galera paga pau Só anda de saia curta E uma meninozinha E um piscinho um vivo Mostrando a marquinha Só anda de saia curta E uma meninozinha E um piscinho um vivo Mostrando a marquinha Vou chegar perto dela Levantar o meu astral Se ela me der bola Eu vou pegar geral Eu vou chegar perto dela Levantar o meu astral Se ela me der bola Eu vou pegar geral Eu vou pegar geral Eu vou pegar geral Se ela me der bola Eu vou pegar geral Eu vou pegar geral Eu vou pegar geral Essa menina é um avião Eu nunca vi nada igual Ela é toda boa, ela é sensual Quando ela passa a galera pra dar pau Ela é toda boa, ela é sensual Quando ela passa a galera pra dar pau Só anda de saia curta, de uma mini blusinha Eu pince no umbigo, mostrando a marquinha Só anda de saia curta, de uma mini blusinha Eu pince no umbigo, mostrando a marquinha Vou chegar perto dela, levantar o meu astral Se ela me der bola, eu vou pegar geral Se ela me der bola, eu vou pegar geral Essa menina é um avião, eu nunca vi nada igual Eu vou pegar geral, eu vou pegar geral Se ela me der bola, eu vou pegar geral Eu vou pegar geral, eu vou pegar geral Essa menina é um avião, eu nunca vi nada igual Ricael e Mila Sousa, chamei com dois Ei, mulher danada, comprei um carro novo pra ver se a lave do meu pé Mas não teve jeito, quando eu vou sair, ela quer ir comigo Ainda se mete a dirigir, olha o perigo, hein Comprei um carro novo pra minha mulher Pra ela ir passear e largar no meu pé Mas quando eu vou sair, ela quer ir comigo Se mete a dirigir, olha que bem Quando vai estacionar, eu tenho que olhar pra ela E quando vai sair, eu tenho que ir lá atrás Olhando com jeitinho pra ela não bater Ela enjuar, tá cabendo lá E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim E vem de ré, e vem de ré, e eu estou aqui E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim Depois engata a primeira para você E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim E vem de ré, e vem de ré que eu estou aqui E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim Depois engata a primeira para prosseguir E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim E vem de ré, e vem de ré que eu estou aqui E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim Depois engata a primeira para prosseguir Ô mulher, tu não aprende nunca, mulher Ô mulher, é danada Isso é só pra me seguir Comprei um carro novo pra minha mulher Pra ela ir passear e largar no meu pé Mas quando eu vou sair ela quer ir comer Se me quer dirigir, olha que feliz Quando vai estacionar eu tenho que olhar pra ela E quando vai sair eu tenho que ir lá atrás Olhando com o jeitinho pra ela não bater Ela é enxuada, a dor de mar E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim E vem de ré, e vem de ré que eu estou aqui E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim Depois em capa primeiro eu para conseguir E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim E vem de ré, e vem de ré que eu estou aqui E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim Depois em capa primeiro eu para conseguir E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim E vem de ré, e vem de ré que eu estou aqui E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim Depois encarta a primeira para prosseguir Ricael e Mila Sousa Vem dançar no som da guitarrinha Quebra, quebra, quebra simbora Agora encaixa, encaixa Chega pra cá, eu vou te ensinar Essa nova dança que chegou para ficar Chega pra cá, eu vou te ensinar Essa nova dança eu sei que você vai gostar Bota a mão no bumbum dela e a outra na cinturinha Vai dançando a noite inteira no som da guitarrinha Bota a mão no bumbum dela e a outra na cinturinha Vai dançando a noite inteira no som da guitarrinha E agora quebra, pode quebrar Quebra, 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 quebra sem parar Agora encaixa, pode encaixar Encaixa, 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 encaixa E ela vai gostar Agora quebra, pode quebrar Quebra, 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 quebra sem parar Agora encaixa, pode encaixar Encaixa, encaixa, encaixa E ela vai gostar É no som da guitarrinha Dança, dança Chega pra cá, eu vou te ensinar Essa nova dança que chegou para ficar Chega pra cá, eu vou te ensinar Nessa nova dança sei que você vai gostar Bota a mão no bumbum dela e a outra da cinturinha Vai dançar a mão no bumbum dela e a outra da cinturinha Bota a mão no bumbum dela e a outra da cinturinha Vai dançar a mão no bumbum dela e a outra da cinturinha E agora que quebra, pode quebrar Quebra, 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 quebra sem parar Agora encaixa, pode encaixar No caixa, encaixa, encaixa E ela vai gostar Agora que quebra, pode quebrar Quebra, 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 quebra sem parar Agora encaixa, pode encaixar Encaixa, encaixa, encaixa E ela vai gostar Ricael e Mila Sousa Chamei-me a dois Se bota, se bota, se bota Dança, dança Mulher e café, só pra ser quente Só pra ser quente, pegando fogo Mulher e café, só pra ser quente Só pra ser quente, pegando fogo Namorei uma morena Fiquei louco de paixão Só o beijo que me deu Eu vi brasa pelo chão Namorei uma morena Fiquei louco de paixão Só o beijo que me deu Eu vi brasa pelo chão Mulher e café, só pra ser quente Só pra ser quente, pegando fogo Mulher e café, só pra ser quente Só pra ser quente, pegando fogo Namorei uma mulata Quase que eu entrei em cana Quando o fogo incendiou No colchão da minha cama No colchão da minha cama Namorei uma mulata Quase que eu entrei em cana Quando o fogo incendiou No colchão da minha cama Mulher e café, só pra ser quente Só pra ser quente, pegando fogo Mulher e café, só pra ser quente Só pra ser quente, pegando fogo De repente uma loirinha Bonitinha até demais Me agarrou e me beijou E eu fiquei querendo mais De repente uma loirinha Bonitinha até demais Me agarrou e me beijou E eu fiquei querendo mais Mulher e café, só pra ser quente Só pra ser quente, pegando fogo Mulher e café, só pra ser quente Só pra ser quente, pegando fogo Mulher e café, só pra ser quente R.K.L. e Minha Souza Chameva 2, também com a cor É pra dançar Subor, subor, subor Quentinho E repete uma loirinha Bonitinha até demais Bonitinha até demais Me agarrou e me beijou E eu fiquei querendo mais De repente uma loirinha Bonitinha até demais Me agarrou e me beijou E eu fiquei querendo mais Mulher e café, só pra ser quente Só pra ser quente, pegando fogo Mulher e café, só pra ser quente Só pra ser quente, pegando fogo R.K.L. e Mila Souza Chameva 2, é pra dançar Subor, subor Dança, 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 dança Dança mulherada Ela chega na balada Toda se achando, querendo ser padecer Pra ver se alguém tá te olhando Ela chega na balada Toda se achando, querendo ser padecer Pra ver se alguém tá te olhando Ela beija um, beija dois, beija três Se liga aí que vai chegar a tua vez Ela beija um, beija dois, beija três Se liga aí que vai chegar a tua vez Ela beba a noite inteira, gasta todo teu dinheiro No outro dia não te dá nem atenção Ela é malandra, não dá mal e não Por isso que o nome dela é pouca de confusão Ela é malandra, não dá mal e não Por isso que o nome dela é pouca de confusão Pouca de confusão, pouca de confusão Essa menina é pouca de confusão Pouca de confusão, pouca de confusão Ela é malandra, fica esperado Pouca de confusão, pouca de confusão Essa menina é pouca de confusão Pouca de confusão, pouca de confusão Ela é malandra, fica esperado Pouca de confusão Ei, minha malandra Só não tá arrumando confusão Vem dançar com o Ricael Dança, dança, dança Ela chega na balada Tudo se achando querendo ser patricinha Pra ver se alguém tá te olhando Ela chega na balada Tudo se achando querendo ser patricinha Pra ver se alguém tá te olhando Ela beija um, beija dois, beija três Se liga aí que vai chegar a tua vez Ela beija um, beija dois, beija três Se liga aí que vai chegar a tua vez Ela beba a noite inteira, gasta tudo com dinheiro No outro dia não te dá nem atenção Ela é malandra, não dá mole não Por isso o nome dela é boca de confusão Ela é malandra, não dá mole não Por isso o nome dela é boca de confusão Boca de confusão, boca de confusão Essa menina é boca de confusão Boca de confusão, boca de confusão Ela é malandra, não dá mole não Boca de confusão, boca de confusão Essa menina é boca de confusão Boca de confusão, boca de confusão Ela é malandra, não dá mole não Ricael e Mila Souza Quando me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo Amor proibido Eu e você Quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Quando me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil Tá difícil continuar sabendo disso É um mal sem cura É um caso antigo É um caso antigo Amor proibido Amor proibido A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Simbora, simbora Simbora, simbora R.K.L. Mila Souza Chameu a dor Amor proibido 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 E aquela legenda que poderia estar na foto de nós dois Aquela que nunca pôde ser postada E aquela foto de mãos dadas frente ao mar Que seria minha mão na sua? Mas não é Vivemos um presente que sempre se tornou ausente Vivemos uma história que não teve o saldo pra sempre A vida gira, gira, gira e muda o roteiro da cena Só posso abrir a boca agora só pra te dizer que pena E pena É só pra dançar Balança, balança, balança E aquela foto de mãos dadas frente ao mar Que seria minha mão na sua? Mas não é Vivemos um presente que sempre se tornou ausente Vivemos uma história que não teve o saldo pra sempre A vida gira, gira, gira e muda o roteiro da cena Eu posso abrir a boca agora só pra te dizer que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Hoje eu vou te buscar na escola Pra gente sair bater o papo da hora Vamos falar só de coisas boas No dia de vivendo com as pessoas Quem sabe até pegar o cinema Pra esquecer de poucos problemas Depois do filme vamos pra casa Fazer amor e depois dormir Acordar de manhã cedo Tomar café, se arrumar que o novo dia já está por mim Por isso eu sou feliz assim Porque tenho você pra mim Está escrito nas estrelas Que nosso amor não vai ter fim Por isso eu sou feliz assim Porque tenho você pra mim Está escrito nas estrelas Que nosso amor não vai ter fim Não vai ter fim Hoje eu vou te buscar na escola Pra gente sair bater o papo da hora Vamos falar só de coisas boas No dia de vivendo com as pessoas Quem sabe até pegar o cinema Pra esquecer de poucos problemas Depois do filme vamos pra casa Fazer amor e depois dormir Acordar de manhã cedo Tomar café, se arrumar que o novo dia já está por mim Por isso eu sou feliz assim Porque tenho você pra mim Está escrito nas estrelas Que nosso amor não vai ter fim Por isso eu sou feliz assim Porque tenho você pra mim Está escrito nas estrelas Que nosso amor não vai ter fim Não vai ter fim Se tá um forró da canta aqui no meio do salão A galera tá dançando na maior animação Se tá um forró da canta aqui no meio do salão A galera tá dançando na maior animação Sente a pancada do teclado da guitarra Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar É pra loê Dança mulherada Dança pra valer Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar É pra loê Dança galera Que eu quero ver Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar É pra loê Dança mulherada Dança pra valer Se tá um forró tocando aqui no meio do salão A galera tá dançando na maior animação Se tá um forró tocando aqui no meio do salão A galera tá dançando na maior animação Sente a pancada do teclado da guitarra dentro do som O pé aqui tá batendo, chega e estremete o chão Sente a pancada do teclado da guitarra dentro do som O pé aqui tá tocando, chega e estremete o chão Alô galera, vamos beber Que hoje a noite é nossa, eu vou botar é pra luê Alô galera, vamos beber Que hoje a noite é nossa, eu vou botar é pra luê Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar é pra luê Dança galera, que eu quero ver Eu vou botar, eu vou botar é pra luê Dança mulherada, dança pra valer Eu vou botar, eu vou botar é pra luê Dança galera, que eu quero ver Eu vou botar, eu vou botar é pra luê Dança mulherada, dança pra valer Eu vou botar, eu vou botar é pra luê Dança galera, que eu quero ver Eu vou botar, eu vou botar é pra luê Dança mulherada, dança pra valer Ricael e Mila Zonza Chamendo a dois É pra dançar, se bora, se bora Eu te liguei, você não atendeu Te mandei um zap, você não respondeu Enviei um áudio, você não visualizou Fala pra mim, o que aconteceu Meu amor Eu te liguei, você não atendeu Te mandei um zap, você não respondeu Enviei um áudio, você não visualizou Fala pra mim o que aconteceu Meu amor Fala pra mim, o que aconteceu Foi você que quis assim Saindo desse jeito Me maltrata Cada lugar Que ando e olho Só vejo você Vem Vem Fala pra mim, o que aconteceu Não acabou E foi tão lindo A nossa história de amor Será que isso foi castigo Vem Fala pra mim Que ainda não é o fim Eu sei que você ainda gosta de mim Vem Vem ficar comigo Se bora Se bora Alô galera da Bahia Alô Piauí Aquilo abraço Porreca Foi você que quis assim Saindo desse jeito Saindo desse jeito Saindo desse jeito Na minha vida Deixando meu coração Perdido de paixão No meio sem saída Aliás, você não sabe o quanto que estou sofrendo Desde quando você se foi Não consigo nem dormir A saudade E a tristeza Me maltrata Cada lugar Que ando e olho Só vejo você Vem Fala pra mim Que tudo não acabou Que foi tão lindo A nossa história de amor Será que isso é castigo? Vem Fala pra mim Que ainda não é o fim Eu sei que você ainda gosta de mim Vem ficar comigo Vem Vem Fala pra mim Que tudo não acabou Que foi tão lindo A nossa história de amor Será que isso foi castigo? Vem Fala pra mim Que ainda não é o fim Eu sei que você ainda gosta de mim Vem ficar comigo Vem Fala pra mim Que tudo não acabou Que foi tão lindo A nossa história de amor Será que isso foi castigo? Vem Fala pra mim Que ainda não é o fim Eu sei que você ainda gosta de mim Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Já tô cansado de viver abandonado Passa a noite Passa a noite Passa a noite, passa a dia E eu aqui trancado Tô morrendo de saudade de você Tá difícil de viver Sem você aqui ao meu lado Eu só queria saber aonde você anda Que saudade de você Tô bebendo todo dia Tô ficando louco Eu tô calagado Vivo no supor Te querendo a toda hora Eu também andei perdida Pelos bares dessa vida Ouvindo essa moda Ouvindo essa moda Tô voltando pra você Não precisa mais sofrer Vamos ser felizes agora Que eu também andei perdida Eu tô voltando pra você Vamos ser felizes agora Eu tô voltando Vem, Guaxamegua, dois Já tô cansado de viver abandonado Passa a noite, passa a dia E eu aqui trancado Tô morrendo de saudade de você Tá difícil de viver Sem você aqui ao meu lado Eu só queria saber aonde você anda Que saudade de você O meu peito chora Tô bebendo todo dia Tô ficando louco Feito calagado Vivo no supor Te querendo a toda hora Eu também andei perdida Pelos bares dessa vida Pelos bares dessa vida Ouvindo essa moda Tô voltando pra você Não precisa mais sofrer Vamos ser felizes agora Vem, Guaxamegua, dois Que eu também andei perdida Pelos bares dessa vida Ouvindo essa moda Tô voltando pra você Não precisa mais sofrer Vamos ser felizes agora Eu tô voltando Eu tô voltando Vem, Guaxamegua, dois Ricael e Mila Sonda Chamegua, dois E essa vai pra toda galera Que gosta de um carro Rebaixado Curtir cada Que é o estalzão Simbora, simbora, simbora Tchau, tchau, tchau Tô solteiro Não fuda mole não A missa mulherada Tô batendo de farrão Tô solteiro Não fuda mole não A missa mulherada Tô batendo de farrão Trabalho de segunda a sexta Sabe a curtição Pego o meu carro E vou curtir um batidão Trabalho de segunda a sexta Sabe a curtição Pego o meu carro E vou curtir um batidão Meu carro é relaxado Eu vou curtindo meu sondão Tomando uísque e redbull E cerveja de litrão Meu carro é relaxado Eu vou curtindo meu sondão Tomando uísque e redbull E cerveja de litrão Aí é bagaceira Pode botar fé Eu tô de boa Curtindo com as filé Aí é bagaceira Pode botar fé O meu carro Só anda cheio de filé Aí é bagaceira Pode botar fé Eu tô de boa Curtindo com as mulher Aí é bagaceira Pode botar fé O meu carro Só anda cheio de filé Ei, tchac e sexto Hoje é dia de bagaceira Tchac, tchac, tchac Simbora, simbora Tô solteiro Tô solteiro, não fuda mole não A vista mulherada Tô batendo de parrão Tô solteiro, não fuda mole não A vista mulherada Tô batendo de parrão Trabalho de segunda a sexta Sabe a curtição Pego o meu carro E vou curtir Um batidão Trabalho de segunda a sexta Sabe a curtição Pego o meu carro E vou curtir Um batidão Meu carro é rebaixado Eu vou curtir O meu somdão Tomando whisky, redbull E cerveja de litrão Meu carro é rebaixado Eu vou curtir O meu somdão Tomando whisky, redbull E cerveja de litrão Aí é bagaceira Pode botar fé Eu tô de boa Curtindo com as mulheres Aí é bagaceira Pode botar fé O meu carro só anda cheio de filé Aí é bagaceira Pode botar fé Eu tô de boa Curtindo com as mulheres Aí é bagaceira Pode botar fé O meu carro só anda cheio de filé Aí é bagaceira Pode botar fé Eu tô de boa Curtindo com as mulheres Aí é bagaceira Pode botar fé O meu carro só anda cheio de filé Ricael e Mila Souza Chameco a dois Já me encontrou, já disse que eu sou A única da sua vida, disse que era amor Mas não aguentou E teve a iniciativa, eu não posso te ver Preciso te ter Chamando pelo meu nome Não quero aceitar Mas vou me cuidar E esquecer de te amar A força do teu querer É meu desaparecer Não vou mais suportar sozinha E o vento vem entorpecer E faz lembrar você Não dá pra te esquecer Não posso te ver Preciso te ver Chamando pelo meu nome Não quero aceitar Mas vou me cuidar E esquecer de te amar A força do teu querer É meu desaparecer Não vou mais suportar sozinha E o vento vem entorpecer Me faz lembrar você E faz lembrar você Não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer E aí E aí E aí Não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer E aí E aí E aí E aí E aí E nessa balada eu quero curtir, eu vou dançar a noite inteira Eu vou me divertir, eu vou beber, eu vou zoar, eu vou me embriagar Eu só volto pra casa quando o dia é clarear Eu vou beber, eu vou zoar, eu vou me embriagar Eita, hoje eu vou beber, vou zoar, até o dia vai ser Só volto pra casa quando o dia é clarear Se bora, se bora Hoje eu quero tomar todas eu vou me divertir Hoje eu quero tomar todas eu vou me divertir É só um trago, uísque, rei de leite Eu tô no meio da mulherada, não quero saber de nada Hoje a parra vai ser boa, eu vou cair nessa balada Eu tô no meio da mulherada, não quero saber de nada Hoje a parra vai ser boa, eu vou cair nessa balada E nessa balada eu quero curtir, eu vou dançar a noite inteira Eu vou me divertir, eu vou beber, eu vou beber, eu vou zoar, eu vou me embriagar Eu só volto pra casa quando o dia é clarear Eu vou beber, eu vou me embriagar Eu só volto pra casa quando o dia é clarear Eu só volto pra casa quando o dia é clarear Eu vou me embriagar Eu vou beber, eu vou me embriagar Eu vou beber, eu vou beber, eu vou me embriagar Eu vou beber, eu vou beber, eu vou me embriagar Achei que ia ser diferente Só pensando na gente, só você e eu Pensei em ter encontrado o cara O amante e o amigo pra viver comigo Mas foi só uma sonhadora Não passou muito tempo, começou a se revelar Se mostrando um campo agente Muito esperto achando que eu ia aceitar É que desse mal eu já tô vacinada Já levei muita porrada na cara Tô fora de você, não quero mais nada Você tá mexendo com a mulher errada Você já me mostrou quem era Chegou vacilando e vacilou, já era Mas te fiz um favor, alumei suas malas Pra você a porta da rua é ser ventia da casa Mas foi só uma sonhadora Não passou muito tempo, começou a se revelar Se mostrando um campo agente Muito esperto achando que eu ia aceitar É que desse mal eu já tô vacinada Já levei muita porrada na cara Tô fora de você, não quero mais nada Você tá mexendo com a mulher errada Você já me mostrou quem era Chegou vacilando e vacilou, já era Mas te fiz um favor, alumei suas malas Pra você a porta da rua é ser ventia da casa E cael e mila solta Vamos dançar Se bora, se bora Dança, 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 dança papai Hoje eu vou sair pra beber, rapariga Pegar a mulherada e não tem hora pra voltar Hoje eu já dancei com a lourinha e com a moreninha Eu vou chamar você para dançar na pisadinha Eu já dancei com a lourinha e com a moreninha Eu vou chamar você para dançar na pisadinha Vai, vai, vai Aqui tá bom demais a R.K.L. e Mila Souza Dança papai, dança papai Toma cuidado que a mamãe tá vindo atrás Dança papai, dança papai Toma cuidado que a mamãe tá vindo atrás Alô galera da Bahia E ali, aquele abraço Se bora, se bora Dança, dança, dança papai Dança papai Hoje eu vou sair pra beber, rapariga Pegar a mulherada e não tem hora pra voltar Hoje eu vou sair pra beber, rapariga Pegar a mulherada e não tem hora pra voltar Eu já dancei com a lourinha e com a moreninha Eu vou chamar você para dançar na pisadinha Eu já dancei com a lourinha e com a moreninha Eu vou chamar você para dançar na pisadinha Vai, vai, vai Aqui tá bom demais a R.K.L. e Mila Souza Dança papai, vai, vai, vai Aqui tá bom demais a R.K.L. e Mila Souza Chamei Guadou Dança papai, dança papai Toma cuidado que a mamãe tá vindo atrás Dança papai, dança papai Toma cuidado que a mamãe tá vindo atrás Dança papai, dança papai Toma cuidado que a mamãe tá vindo atrás Ei, já Se bora, se bora Dança, dança Dança papai, dança papai Ricael e Mila Souza, Chamego a dois Me declarei pra você, mas você riu de mim E nunca mais vou sofrer, como sofrer assim? Você me usou e cansou, e me mandou embora Agora vou te dar o troco, chegou a minha hora Pode me ligar, que eu não vou atender Pode me esquecer, pois esqueci você Pode implorar, pedindo meu perdão Pra aprender a nunca mais mexer com o coração Pode me ligar, que eu não vou atender Pode me esquecer, pois esqueci você Pode implorar, pedindo meu perdão Pra aprender a nunca mais mexer com o coração Primeiro amor ou um fracasso Partiu meu coração Me deixou em mil pedaços Fiquei na solidão Agora eu vou te mostrar Como é que se faz Pra minha vida você Você não volta mais Pode me ligar que eu não vou atender Pode me esquecer, pois esqueci você Pode implorar pedindo meu perdão Pra aprender a nunca mais mexer com o coração Pode me ligar que eu não vou atender Pode me esquecer, pois esqueci você Pode implorar pedindo meu perdão Pra aprender a nunca mais mexer com o coração Essa é pra balançar, hein? Simbora, simbora, simbora! Me declarei pra você Mas você riu de mim E nunca mais vou sofrer Como sofrer assim? Você me usou e cansou E me mandou embora Agora vou te dar o troco Chegou a minha hora Pode me ligar que eu não vou atender Pode me esquecer, pois esqueci você Pode implorar pedindo meu perdão Pra aprender a nunca mais mexer com o coração Pode me ligar que eu não vou atender Pode me esquecer, pois esqueci você Pode implorar pedindo meu perdão Pra aprender a nunca mais mexer com o coração Primeiro amor ou um fracasso Partiu meu coração E deixou em mil pedaços Fiquei na solidão Agora eu vou te mostrar Como é que se faz Pra minha vida Você Você não volta mais Pode me ligar que eu não vou atender Pode me esquecer, pois esqueci você Pode implorar pedindo meu perdão Pra aprender a nunca mais mexer com o coração Pode me ligar que eu não vou atender Pode me esquecer, pois esqueci você Pode implorar pedindo meu perdão Pra aprender a nunca mais mexer com o coração Essa é pra balançar Se bode, se bode, se bode Ricael e Mila Souza Xanderla 2 Bora, tchau, tchau Boa a guitarrinha, ó Eu gosto de forró, eu gosto de mulher Se tiver pingada boa, eu bebo que nem café Comigo é assim, sabe como é que é Eu gosto da bagaceira, sou o rei do cabaré Eu gosto de forró, eu gosto de mulher Se tiver pingada boa, eu bebo que nem café Comigo é assim, sabe como é que é Eu gosto da bagaceira, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Você, você, sou o rei do cabaré Você, você, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Você, você, sou o rei do cabaré Você, você, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Ei, tchaforrozão! Tchá, tchá, tchá Tchiquitiquidigidu, subó, subó Eu pego a loirinha, creu, creu Eu pego a morelinha, creu, creu, creu A bonita e a ruivinha, creu, creu Pego tudo que é mulher, creu, creu, creu Comigo é assim, sabe como é que é Eu gosto da bagaceira, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher É pra dançar, senhor! Tchá, 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 tchá Tchá, tchá Eu gosto de forró, eu gosto de mulher Se tiver pingada boa, eu bebo que nem café Comigo é assim, sabe como é que é Eu gosto da bagaceira, sou o rei do cabaré Eu gosto de forró, eu gosto de mulher Se tiver pingada boa, eu bebo que nem café Comigo é assim, sabe como é que é Eu gosto da bagaceira, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Eu pego a loirinha, creu, creu Eu pego a moreninha, creu, creu, creu A bonita e a ruivinha, creu, creu Pego tudo que é mulher, creu, creu, creu Comigo é assim, sabe como é que é Eu gosto da bagaceira, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Porró, cachaça e cerveja e também muita mulher Porró, cachaça e cerveja e também muita mulher